Hello, aqui estamos nós! Essa é a compra de ontem pra vocês Podem ter coisas que eu não vou lembrar por isso, mas aí depois boto no vídeo aí pra vocês Começar pelo princípio Chegando lá no Dolphin Mall, que foi o que a gente foi ontem A primeira loja que eu entrei que eu fiz compras foi a Pink Aqui está a minha sacolinha, olha que linda! Essa minha sacola é muito linda Comprei 2 body splashes Um é o Our Dream e o outro é Fresh & Clean Os dois aqui, estava 2 por 20 dólares Comprei, estava na promoção Tinha um monte de coisa na promoção e eu acho que toda loja estava com 25% de desconto Aí tinha umas araras de sale dividido por tamanho, SMG Quer dizer, SM e L E daí eu achei esse moletom aqui Já tinha gostado do preço Ó Ele é curtinho E daí tem a manga assim E aí aqui tem o cachorrinho da Pink E aqui dentro está escrito Pink Ele já estava por 19,99 E daí tinha mais 25% e ele saiu por 14,99 Lembrando que todos os valores que eu estou falando é sem a taxa Que são 7% no caso Daí as calcinhas sutiãs por 19,99 Só que eu não achei nenhum que me agradasse E não tinha o meu tamanho bem certo Só que daí a moça disse que eu poderia pegar o outro tamanho que era meio parecido Mas aí eu demorada não gostei Daí tinha calcinhas Isso foi 3,99 E daí tinha esses creminhos para mão Estavam 99 centavos cada um Então eu peguei Esse aqui é white tea E esse aqui é coconut with shea butter Ai foi isso que eu peguei na Pink E depois seguindo Night on Ammon Eu peguei essa blusinha aqui Acho que essa aqui foi Essa aqui foi 12,99 Tem aqui a notinha Quer dizer a etiqueta Essa aqui eu estou Ela tem Eu vou deixar uma foto aí Porque eu já usei ela Quer dizer estou usando ela Eu já tirei foto Daí essa foi 12,99 Comprei essa outra listradinha aqui Porque eu estou pirando em blusa listrada Daí essa aqui tem Original 1997 Está escrito aqui E essa aqui foi 14,99 E daí a loja no fundo assim Estava quase todo no fundo assim Um sale Tinha bastante coisa na promoção Só que tinha que garimpar Tinha calça, tinha saia, tinha short Tinha moletons Masculino tinha os moletons bem legais Eu até pensei em pegar um aranjão assim Estava 12 dólares Só que eu desisti para usar com vestido Aí eu achei esse aqui O preço dele Era 29,99 Peguei ele no tamanho XL Que eu acho que era o único que tinha E ó Esse aqui Ele Estava Lá na parte do sale Estava 15 dólares Só que na nota Passou com 29,99 Daí eu vi que tinha dado meio caro Só que eu não me dei conta Eu esperei pegar a nota Para ver se estava certo E falar para a moça Não deu tempo E já saiu assim Daí eu entrei na fila de novo Como eu vi que a nota Estava diferente Daí eu pedi para ela Voltei na fila Com outra moça E pedi para ela alterar o valor ali Porque a peça lá estava com desconto Ele falou que não estava Daí eu falei Não, mas a outra peça Que estava lá junto Estava remarcada por 15 dólares Aí tive que levar ela lá Na peça Mostrar E daí ele voltou Ele deu desconto Então tem que ficar ligado Nisso aí Tem que ficar ligado Nas notas E nas peças de função Que as vezes não passa Daí no final Ele me devolveu O restante do valor Que tinha ficado a mais E daí eu trouxe Esse morador lindo Foi Na internet Eu peguei A gente foi Aí eu precisava de uma bolsa Porque a única bolsa que eu trouxe É aquela da Victoria Como eu acho que eu já falei no vlog E é a de praia Eu estava com intenção de comprar E daí eu não queria trazer bolsa Para ficar pesando depois Igual eu fiz em Orlando E daí Crienta Michael Korn Linda Maravilhosa Estou muito emocionada Ela é assim Aí ela tem o Os trequinhos aqui E vem com alta Ela é bem espaçosa por dentro Ah, e aqui atrás Tem um espacinho Para botar o celular Como o meu é o Dennis Ele cabe certinho aqui Não sei se maior Vai caber Acho que o Plus Acho que não deve caber Daí ela é bem espaçosa Já estou usando ela Minhas cores já estão aí dentro O nome do modelo dela é Ciara Aqui O valor dela É 398 dólares Mas aí lá na Mycocorce Estava com 60% mais 20% Porque a moça Na hora que você entra na loja Ela te dá um papelzinho Com desconto de 20% Daí Ela saiu 159,20 Olha o desconto Tipo, foi menos da metade do preço Nossa, agora que eu vi que ele escreveu meu nome com K Olha aqui Francesca com K No final Mas não tem problema não, né? E no Walmart Eu peguei poucas coisas Que era o que eu estava precisando Eu comprei um desodorante para testar Esse aqui Eu trouxe o meu que estava acabando já Esse aqui é de gel Ele foi R$4,97 Ah, se não me engano Daí você gira, sai o gel Aí você passa Não é igual aquele de bastão Esse aqui é gel mesmo Aí sai nas folhinhas assim Aí comprei essa máscara aqui para testar também Que é esse Garnier Food Cheese Strangling Treat One Minute Hair Mask Aí tem extrato de banana O cheirinho é bem de banana mesmo E dá para usar como Condicionado Como máscara Como condicionador E como levinho Tem essas três funções para essa máscara E foi dois e pouco Um potinho Vem sem e menos Vem bastante Mas eu comprei pequenininha assim para testar Se eu gostar eu compro mais Mas acho Não sei se tem tamanho maior Acho que tem Mas aí eu peguei esse pequeno Aí eu comprei esse aqui A pessoa não leu Eu queria shampoo Só que nem eu não li Eu só li aqui em cima e não li embaixo Para ver se eu estava pegando shampoo e condicionador Aí eu peguei condicionador É da Organix OGX Eu gosto bastante É biotin e colágen O que eu usei dessa marca já foi o coconut milk e o coconut water O coconut milk é muito bom Ai eu comprei condicionador né Eu não preciso comprar o shampoo Esperta Esse aqui acho que foi R$5,48 se eu não me engano E esse aqui é tipo o nosso... Como é que chama? Nosso Free Co Esse aqui é o VI POPO É da Eric Aí você dá aquele negócio Que você bota no vaso Para poder dizer o número 2 Aí você espirra ali Ele dá um cheirinho E não fica perdendo Esse aqui a gente começou a testar Eu sei que aqui nos Estados Unidos tem o POPOURI Acho que é o nome Aí a Eric lançou esse aqui E aí pô Acho que é assim que fala E foi R$4,88 eu acho E por último não, Marte Encontrei Deixa eu mostrar pra vocês É isso que eu tô muito feliz Muito feliz Muito, muito, muito feliz Comprei o meu AirPods Olha que lindinha a casinha Aí vem assim Aí aqui vem as instruções Como você conecta ele Aí aqui vem ele Que no caso ele já está aqui Olha que pequenininho Que lindinho Eu amei Tipo, usei de ontem pra hoje E já tô amando Ele conecta no seu Macbook Conecta no iPad Conecta no iPhone Daí você só abre Ele já conecta Você bota no ouvido E já tá funcionando Tá tudo certo Ó Daí ele abre assim Aí você tem que carregar a caixinha aqui E daí eles ficam ali dentro, ó Tem que cuidar pra não perder Porque ele é bem pequenininho Mas ele encaixa bem no ouvido E você também pode atender ligações com ele E chamar a Siri e tudo mais E daí vem com o cabo Pra carregar ele também Aqui embaixo E foi R$159 A gente deu sorte Que eram os últimos dois A minha mãe pegou um e eu peguei esse aqui E foi o outro bem E é esse aqui Olha que bonitinho E é isso Minhas compras por enquanto foram essas Tem mais um Tem mais umas comprinhas que eu fiz na Target no primeiro dia Que aí eu mostro depois pra vocês Porque não estão aqui Eu tô... Tem que ir lá buscar Mas tem uma aqui já Essa pulseira Do Apple Watch Ela é assim É de silicone, ó Muito boa Tô gostando bastante dela É pretinha E comprei uma rosa igual a essa As duas foram R$199 Dei umas pra vocês depois Combinado? É isso Hello Já saímos do hotel Pegamos um Uber Estamos aqui na Lincoln Road Aparece aí que eu sei que tu gosta de aparecer Já estamos aqui na Lincoln Road Vamos começar pela Marshalls Que é ali na frente Estamos aqui no Shake Shack Peguei esse Chicken Shack Que é com... Com frango empanado Foi R$6,59 A copa é o tamanho grande R$2,59 E a mãe pegou um Hot Dog Esse Hot Dog E... Foi R$3,59 Vamos comer Hello, bom dia Viemos pra praia O tempo não está muito bueno Mas nós viemos fazer uma tentativa Porque se não tentar A gente não leva em nenhum dia, né? Aí a gente veio pra praia Ali tem as frexadeiras de guarda-sol Acabamos de chegar na praia O que que aconteceu? Começou a chover Que maravilha Ai ai Vamos subir pra piscina Essa é a área da piscina Tem uma piscina aqui Tem duas piscinas pequenas lá E tem outra piscina lá do outro lado Tem as frexadeiras E tem a área infantil ali Que é com brinquedo Então Pra acesso a essas áreas aqui Piscina Praia Toalhas Que eles dão Tem que Você paga uma taxa de resort Que é de R$26 por apartamento por dia Então tem essa taxa aí Daí agora a gente vai aqui na piscina E depois não sei onde vamos mas eu mostro pra vocês Aqui no almoço já Esqueci de mostrar A gente depois da praia ali A gente foi na piscina Agora já estamos aqui mostrando no restaurante do hotel mesmo Eu vou mostrar aqui o menu pra vocês E depois eu vou mostrar o que... E depois eu vou mostrar o que eu pedir Desculpa Esse nosso prato Não pediu pizza de pepperoni Eu e a mãe não pediu juntos Ela disse que não é individual Dá pra compartilhar E realmente dá E a gente pediu uma branduza e peguei coca-cola e depois eu falo o preço pra vocês, acho que é 14 dólares e vai frio, eu não sei acho que eu não falei pra vocês, mas a gente tá indo lá no Aventura Mall a gente já almoçou, já mostrei pra vocês aí que a gente tem uma pizza lá no hotel e agora estamos indo lá no Aventura Mall e na medida do possível que eu puder mostrar pra vocês então eu esqueci de mostrar bastante, a gente foi na Nordstrom Rack que é uma loja, tem várias coisas de marca com promoções e tal tinha tênis da Chiara Ferrani, da blogger Chiara Ferrani tinha uma bolsa da Balenciaga por 700 e poucos dólares, só que era pequena aí eu comprei umas coisas lá e depois eu mostro pra vocês aí a gente foi na Marshall e agora a gente tá indo no... agora a gente tá aqui no Altamonte Mall, acho que é esse nome daí como eu sempre digo né, se eu conseguir passar alguma coisa eu mostro, tá bom? vou comer aqui no Serafina, que é uma buçaria aí aqui tem as opções de pizza uma buçaria italiana tem um peixe de frã de leite, vegana carne, ali aqui é o site ali tem a opção de massa aí aqui eu acho que é massa também, mas é uma massa de um mês aqui tem um peixe de café aqui tem as opções de entrada e aqui tem as opções de entrada salada, massa, capacho e o que vem com o pasto? e o que vem com o pasto? e tem o que vem com o pasto? pedimos essa aqui que é de Fábio o nome e comprimento de farma e caramba, um gosto de tomar, tá bom?